É, isso é um filhote de canastra. Esse bicho olha o tamanho da garra dele. Olha o focinho dele. Olha o olhinho fechado dele. Isso é um filhote de canastra. Surreal. No meio da plantação. Primeira vez na minha vida um garotinho de canastra. Isso é um tatu canastra, brother. Conheça o boot do Richard, a minha marca de calçados de aventura. E tem novidade no nosso canal. Nós lançamos o clube de canais com vários benefícios para os colaboradores com três níveis diferentes. Todos os níveis contam com insígnias que evoluem de acordo com o tempo de assinatura e diversos emojis para você usar. A partir do segundo nível temos lives mensais para membros. Terá o seu nome citado em um vídeo por mês e no sexto mês você ganha um vídeo exclusivo dedicado para você. No nível selvagem ou extremo eu irei te seguir no Instagram e a cada seis meses de assinatura você vai ganhar o direito a passar um dia comigo aqui na minha casa. Então clique e seja um membro e descubra mais sobre o nosso clube. Vem. De início quando eu quando abordamos ele aqui eu achei que fosse um tatu peludo, que são os mais comuns da gente encontrar. Mas quando eu levantei ele aqui, ele estava na beira da estrada e olhei esse focinho, essa orelhinha e o tamanho dessas garras da mão, aí eu notei que realmente se tratava de um outro sujeito, cara. Esse cara é o famoso tatu canastra, na beira da estrada. Quem diria, cara? Ele é um filhote do maior tatu que existe no planeta, o tatu canastra. E de dia encontrar esse cara, porque esses caras têm normalmente hábito noturno. Para vocês terem ideia do tamanho do que esse cara vai ficar, a gente gravou anos atrás, eu lembro que era a National Geographic, o tatu canastra que estava no zoológico de Brasília, que ainda está, acredito. Para vocês terem ideia do tamanho que o cara fica. Extremamente forte, mas é um filhote, cara. Eu nunca vi, para falar a verdade, alguém mostrando um filhote de tatu canastra. Nunca vi. Olha o tamanho dessas garras, o linho bem pequeno e essas orelhas caídas. Bem diferente mesmo, cara. Bem diferente mesmo. Como é que larga esse cara aqui? Até é dó de largar aqui, mas é daqui, né? É o ambiente dele. Um filhote de tatu canastra. Um filhote de tatu canastra. Passa de 40, 50 quilos. Fácil. Um monstro. Aqueles buracos imensos que a gente viu. A primeira coisa que eu queria dizer é que vocês estão vendo a área onde nós estamos, né? Nós estamos na área de plantação. Surreal. Esses bichos estão aqui. E esse cara tem enormemente hábito noturno. Ele sai no final do dia e vai forragear. Normalmente, durante o dia, ele está escondido nas suas tocas. Vai seguir o teu caminho. Eu encontrei um tatu canastra. E não foi dentro de um parque nacional, não foi dentro de um... Foi numa plantação de batatas. Olha que coisa doida. E a gente foi agraciado com um filhote de tatu canastra. O chamado fantasma, né? O tatu canastra. Que bela homenagem ao... A Serra da Canastra encontrar o tatu canastra. Pão de queijo é uma instituição quase religiosa de Minas Gerais. O café, o pãozinho de queijo... Eu estou em choque até agora, gente. Agora, todo mundo fala de pão de queijo, né? E cada um come pão de queijo como quer. Por exemplo, eu vou meter aqui dentro do meu pão de queijo um outro requeijão. E vou ainda pegar uma geleia de pimenta. Para rebater a viagem. E ainda vou pegar essa pimenta aqui para terminar. O pão de queijo, ele não nasceu desse jeito. Você sabe como é feito? O que é o pão de queijo? Nós fizemos aqui uma casa da dona Nancy e da Simone. E nós vamos aprender a fazer o pão de queijo. Entender o que é o pão de queijo. E mais do que isso, um trabalho lindo de machetaria que eu já vou ter que encomendar uma machetaria de tatu canastra. Para marcar essa nossa viagem. Que top, Carlos. Dona Nancy. Obrigado por me receber na sua casa. Boa satisfação. Simone artista. Muito satisfação. O pão de queijo, ele nasceu aqui em Minas Gerais, não foi? Foi. Foi em Minas. É criação mineira. Como é que monta? Quais são os ingredientes para o que faz o pão de queijo ser o pão de queijo? O que vai? Me mostra. Ó, o meu, não sei, cada um usa um pouco também diferente, né? Ah, é? Tem gente que às vezes põe orégano, põe... Ah, não, mas é de gourmet. Vamos fazer o básico. Eu uso o básico. O básico isso, o básico. Põe o queijo básico. Depois é isso da roça. É, esse é o Mineirão. Três ovos caipira aqui de casa. Uhum. Tem o polvilho, que é o da roça, feito na roça. O sal, uma colherinha. O queijo ralado. O óleo, que é meio copo. E um pouquinho eu vou pôr de iogurte natural. Tem a outra base que tá aqui, ó. São um copo desse aqui, ó, de água. Um copo e meio de água. Agora, esse óleo eu vou pôr aqui dentro dessa água. Ah, tá. Vou pôr o óleo aqui dentro. Vou pôr o sal. Isso aqui vai escaldar, vai hidratar o polvilho a hora que eu pôr ele aqui. Eu vou esquentar um pouquinho. Tá. Estes dois minutinhos aqui eu já vou quentar ele, tá? O que é o polvilho? É uma raiz mandioca. Nós chamamos de mandioca. Ah, tá. Aí você casca ela, o pessoal faz através disso. Cascar, ralar. Eles ralam. Ralam. Rala crua. Crua. Secam, né, aquela coisa. Ah, tá. E no sol. E aí vai passando ela na peneira. Ela sai esse fumbazinho aí. Entendi. A gente vai ter que esperar uns cinco minutinhos. É. Aí ele esfriar. Tá. A massa. Aham. Enquanto esfria lá a goma, eu vou lá conhecer o trabalho da sua filha. Já volto. Isso é trabalho de machetaria. Machetaria. São laminados de madeira. Como começa isso? Começa assim, ó. Vou pegar. Olha que lindo, cara, isso aqui. Esse é um projeto que a gente fez junto com a Sago Brasil pra... sobre as aves raras. Então são... Madeira utilizada na peça Pau Brasil, IP Carvalho, Móbulo Claro e... São dez espécies, eu acho. Ébano Linheiro. Inicialmente eu escolho uma lâmina base de fundo. Isso aqui é um laminado de madeira. Existe um mercado hoje que vende esse tipo. Que vende laminado. É como se fosse uma fórmica que você aplica em armários, né? Sim. É um laminado. E esse laminado, ele existe de várias cores, né? Espécies de madeira. O marfim, né? Ele tem uma cor dela. Esse aqui é macieira. Então esse é o material base. Tá. Então esse quadrinho aqui, ó, ele ainda não tá pronto, mas ele tá todo nesse material. E são as cores naturais. Então cada cor que você vê... É. A gente compra assim. Algumas lâminas hoje, eles estão fazendo um tingimento pra não explorar madeira de lei, né? No caso, o pau-brasil, que é uma madeira... Um corte, né? Então algumas madeiras, eles estão usando coloração pra não explorar esse tipo de madeira. Ah, mas por exemplo, essa aqui, esse vermelho, ele... Esse vermelho é uma lâmina composta, pré-composta, né? Que a gente fala. É uma lâmina clara que recebeu o tingimento. E você trabalha com olhando uma foto do bicho? Uma foto. Qualquer foto, né? Nesse caso aqui, ó, a gente se baseou nessa foto aqui do Marco Silva. Aham. E a partir daí, eu tenho um amigo que ele chama Denis Balduino. Ele faz essa ilustração pra mim, ó, esse lobo é dele. Então ele transforma a foto num vetor que é uma identidade do ateliê, né? Que são esses recortes em forma de geométrico. E na hora que a gente junta eles, eles formam um bicho. Então, mas isso aqui, quem que faz que define isso? Isso aí, aí assim, aqui. Aí a gente transfere o desenho, qualquer desenho, uma fotografia pra cá. Ah, a fotografia se transforma num desenho. Isso. A partir daqui, que eu transferi o desenho pra lâmina, que eu escolhi o meu fundo, eu vou escolher as cores do bicho, né? Então eu fui lá na minha caixinha de lâminas e já separei as cores que eu vou usar no Tucano. Uhum. E minhas ferramentas são essas aqui, os estiletes. É, que eu mais gosto, esse da pontinha fininha. Uhum. Mas estilete e papel. Então eu vou começar pela pontinha do bico, a preta. Aí eu escolho uma lâmina da cor. Vou passar a fita crepe pra não desviar o corte. Porque a madeira, se você olhar ela aqui, ela tem uns veios, tá vendo? Sim, sim. Então se eu não pôr a fita, a hora que eu passo o estilete, ele pode desviar o meu corte. Tirei um pedacinho. Então isso aqui eu faço o dia inteiro, a semana inteira. Tá nascendo o bico dele. Tá nascendo o bico dele. E esse vai ser o fundo aqui. É. Aí aqui nasceu o bico. Aí eu ponho aqui pra não sair do lugar, né? Sim. Daí eu vou pra segunda. Essa aqui é o laranja, né? Então eu vou fazendo até montar o bicho. Leva quanto tempo fazer um desenho desse? Olha, vai depender do tipo do desenho. Esse desenho aqui que eu escolhi pra gente fazer, ele é relativamente fácil. E aqui é o mesmo procedimento, recortar e colocar na janela. Na descrição do vídeo eu vou deixar o contato da Simone. Ah, leva esse aqui, ó. Pra quem quiser conversar com ela. Eu tenho uma peça sua que eu quero adquirir. Que eu quero dar de presente pra um amigo meu. Eu não sei se ela já tem dono. Qual? Se tiver, ela tá aqui, tá pronta. Ah, tá, tá. Já pica-pau. Pode ficar à vontade. Olha o que eu achei. Olha que legal, né? Olha o que nós achamos aqui. Homenagem ao nosso Rafael, ao nosso pica-pau. Tá aqui, ó. Ela já tem dono essa aqui? Não. Então essa aqui eu quero adquirir. Eu vou pra lá agora com a sua mãe. Vamos lá. Tá. Fica quanto tempo no forno? Ah, é quarenta minutos, mãe. Quarenta minutos, tá. Vamos continuar no processo lá? Esfriou já a goma? Agora eu vou pôr minha mão. Minha mão já lavei. Canso de lavar a mão toda hora, viu? Agora eu vou pôr um pouquinho desse aqui, ó. Isso aqui é só pra... Esse é o iogurte. É o iogurte. É o iogurte. É o iogurte natural. Natural. É, eu ponho um pouquinho. Agora vai um copo de queijo. Ó. Agora já tá bom. Um pouquinho de água morna. E um pouquinho de óleo. Aí eu molho assim. Já pego aqui, ó. Tantinho de fazer, ó. Eu gosto de fazer grande. Um monte de queijo. Um monte de queijo. Eu gosto de grande. Esse que a gente... Que a senhora tirou lá agora... É desse tamanho aqui? Nasceu assim então? É, é. Pode... É, nasceu assim. Aquilo é mais ou menos desse tamanho. Um encontro mais que comum. Mais que comum no meio da estrada. Mais que comum. Quem anda por essa Minas Gerais aqui. Pela Canastra. Enfim. Por essas serras que enfeitam o estado de Minas Gerais. Sabe o quão comum é encontrar uma serpente no meio da estrada. Muito. Quer encontrar uma serpente? Sai à noite na estrada. Especialmente depois de um dia quente. Aí chove. Baixa temperatura. Você vê que o chão está... Ele está calpitado. Ele deu uma chuva. E aí esse bicho busca ainda o solo quente. As rochas, enfim. Ele busca... Busca se aquecer. Num ambiente mais aberto. Agora a gente tem que entender que as pessoas têm medo. Óbvio. Esse é um animal peçonhento. Ele não quer saber nada de você. Ele vai te morder quando? Quando você pisa nele. Quando você não enxerga ele. Se você vê onde o bicho está, a chance de acidente é muito reduzida. Nós vamos agora falar com um pesquisador. Especialista em tattoos. Que vai nos dizer se aquele tatu é filhote de tatu canastra. Ou se é um tatu do rabo mole. Estou em casa já. O Euler através de um contato já consultou uma pesquisadora especialista em tattoos. E esse não é um tatu canastra. Não é. Esse é um tatu do rabo mole. É uma das espécies de tatu do rabo mole. Eu nunca encontrei esse bicho de qualquer maneira. Então pra mim já é sensacional. Vão de cara. As características que colocaram foi... O pesquisador mandou através de áudio. Que essas são essas unhas em forma de foice. Que caracterizam essa espécie de tatu do rabo mole. Ou osso. Esse grupo. Esse grupo na verdade. Esse grupo de tatu de rabo mole. Essa orelha em forma de funil. E o outro era o focinho. Troncadinho. Troncadinho. Amassadinho ali. Que é bem característico. A primeira coisa que eu reparei foi isso. E aí eu olhei para as unhas. Enfim. Não é. Mas é um tatu do rabo mole. Tá ótimo. E aí aproveitando essa oportunidade. De poder dizer aos pesquisadores. Muitos. Queria agradecer que gravaram comigo. Que entendem que as pequenas diferenças que nos separam. Não fazem com que a gente. Perca a essência do que nos juntou. Que querendo ou não. É a conservação desses caras. E tem poucos caras que eu conheço. Que pelo tamanho né. Do meu alcance. Tem defendido essa questão da conservação. De tatu Zé. A principal ameaça é a caça. E eu sou um cara que sempre brigo muito isso. Sempre. Mostro minha admiração por esses pequenos seres. Eu sou apaixonado por tatus. Apaixonado por tatus. E eu não posso entender e compactuar com as pessoas que caçam eles. A não ser que seja um civículo que não tenha outra forma. Não tenha vaca, galinha e outras opções. Peixe para poder se alimentar. É isso. É tatu de rabo mole bebê. É isso. Bora lá.